Fala pessoas, dia 27 do 3, segunda-feira, como toda segunda-feira muita coisa pra falar, então não perderemos tempo. Lula adia indefinidamente viagem para a China após orientação médica, quadro de pneumonia e gripe. Eu falei pra vocês que estava muito rápido, estava tudo acontecendo muito veloz, porque a China está aí no olho do furacão em questão de crise internacional. E o Lula tranquilamente indo pra China, alguma coisa aconteceu, pode ser que ficou doente, pode ser, mas olha só quantas pessoas, quantas coisas ficaram pra trás. Cancelamento da ida de Lula à China desmobiliza a estrutura gigante e montada para a missão. Vários dos empresários, incluindo os donos e autos executivos de gigantes brasileiras de diversos setores, já estavam em Pequim ou a caminho da capital chinesa. Alguns hotéis de luxo na região onde o presidente ficaria já não tinham mais vagas, os apartamentos foram todos reservados para integrantes da missão brasileira, que contabilizava mais de 200 empresários. Olha só, estrela da viagem cancelada por Lula, Joesley Batista se cala na China. Tentaram perguntar, ele falou, não, não vou falar, né? O assessor dele falou que não ia falar nada, ele não falou realmente, absolutamente nada. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, convidados ilustres da comitiva de empresários brasileiros que acompanhavam o presidente Lula na viagem à China, mantiveram a agenda de encontros em Pequim, mas sob máxima descrição. Na manhã deste domingo à noite de sábado no Brasil, os donos da gigante JBS tiveram reuniões. O staff que os acompanha, porém, se negou a informar com quem eles estiveram ou sobre o que trataram. No St. Herages, o hotel cinco estrelas, onde Lula se hospedaria, Joesley se recusou a falar ao ser abordado. Em seguida, ele e o irmão foram almoçar numa sala reservada de um dos restaurantes do hotel, o Celestial Court. No menu, além de carne e produto que faz a fortuna dos batistas, há frutos do mar a preços que chegam a 1.188 yuan por pessoa, o equivalente a 907 reais. Muita gente esperando Lula e ele não foi, né? E aí, o usuário aqui pergunta, como pode metade do povo brasileiro achar isso normal? Eu não sei se é metade, mas ele recebeu essa resposta aqui, ó. Como quase metade do Brasil elegeu um miliciano e genocida, além de peculatário das rachadinhas e verbas parlamentares e joias. Tá vendo? Até mesmo lá o cara vai indagar, vai se questionar sobre isso, recebe uma resposta como essa. Lula se colocou ao lado do PCC, diz Deltan, após fala do presidente, né? Eles aí, os sociais-democratas, estão começando, né? Começou, na verdade, ouvi dizer que até a Globo começou a bater no Lula ontem. Eu não vi mais os indícios de relações do PCC com o PT. Desde 2019 surgiram vários elementos que associam direto ou indiretamente o PT com os membros da organização criminosa. Isso aqui ainda é proibido. Proibido falar na época das eleições, pelo visto agora pode. A investigação da PF indica pagamento do PCC ao The Intercept Brasil. Até o Intercept tá sofrendo, né? Sete responsável pela Vasa Jato, consta na lista de despesas da facção criminosa. Eles foram aí, junto com o Verdevaldo, né? Levantar a Vasa Jato, muitas informações do Moro. E aí estão começando a atacar todos que estavam aí, na época, atacando tanto Sérgio Moro e a Lava Jato. O Intercept acusa armação para envolver Sat em operação do PCC, ou seja, uníssono aí com o que o Lula disse. E Marcola gastou poupança de 60 milhões para bancar o próprio resgate, diz aqui a UOL. E você vai ver, olha como o pessoal da esquerda comenta. Cortina de fumaça para esquecer o Bolsonaro e as joias. Olha só um nível, né? Não tem nada a ver, mas o povo brasileiro começa, né? O pessoal da esquerda acaba pegando essa narrativa da imprensa e fica quase um mantra, né? Fala de Lula sobre Moro é aberrante e igual ao bolsonarismo. Claro que eles vão pegar agora o Lula e chamar tudo o que ele faz de bolsonarismo. É aquele mesmo papo de bolsopetismo. E olha só quem fez a matéria, a Madeleine Inascos. Ou seja, essa aqui tinha sumido absolutamente. Mas todos os sociais-democratas vão ter um lugarzinho ao sol. Próximo de completar 100 dias de governo, Lula tem 6 pedidos de impeachment na Câmara. Ou seja, não vai parar aí a perseguição. Lula acumula desgastes por falar sobre Moro e recalcula planos após cancelar viagem à China. Se você pega cancelamento de viagem, esse negócio do PCC começou muito mais cedo do que eu esperava. Olha, dia mês 3 e já estão aí fazendo absurdos para tentar aí, vamos dizer, a volta dos sociais-democratas. Será tudo muito claro, né? Quem acumula desgastes é a Folha com essa matéria, mais um. E o pessoal da esquerda tenta ao máximo proteger. Mas se continuar dessa forma, não terão a mínima chance. Porque a mídia brasileira vai sim começar a destruir o PT aos poucos. PCC, ministro da SECOM, questiona a juíza sobre queda de sigilo do caso. Então, Paulo Pimenta, ministro da SECOM, perguntando aqui. Gabriela Hardt acaba expondo as investigações e, consequentemente, atrapalhando-as. Já que as apurações seguem em curso e tratam de um tema sensível, que é o das organizações criminosas. Seu objetivo foi ajudar a PF. Então, os caras estão se questionando por que estão fazendo isso, né? Mas é aquilo. Se a Globo, se a mídia inteira, as sociais-democratas unirem força para derrubar o PT, derrubará. Assim como derrubou na época da Dilma. Suspeito do PCC em plano contra a Moro tem o mesmo advogado de Lulinha. Mais legal é os comentários da galera. O Flávio aqui fala, e qual o problema com isso? Advogado agora só pode ter um cliente. Matéria sensacionalista. Pergunto para o Flávio se fosse o Bolsonaro essa matéria, que ao invés do Lula, o que ele falaria? Seria completamente diferente. Bolsonarização de Lula assusta aliados de centro e até do PT. Ou seja, tudo que o Lula fizer agora, eles precisam ainda sempre evitar que o bolsonarismo volte, porque eles querem o retorno dos sociais-democratas. E se você ficar muito batendo no Lula e descer no Bolsonaro, o Bolsonaro pode voltar forte mais uma vez, que foi o que aconteceu em 2018, acredito eu, o Bolsonaro atravessa o esquema. Porque estava tudo muito tranquilo. Derrubaram a Dilma, falou, agora o caminho está tranquilo. E apareceu o Bolsonaro e acabou ganhando o espaço. Então, eles vão evitar e vão tentar sempre aquele papo de bolsopetismo, que igualar Lula e Bolsonaro, sendo que ambos são completamente diferentes. Por apoio político, Lula vai usar aproximadamente 50 bilhões do orçamento e cargo. Isso é uma coisa que era o que mais batia no Bolsonaro. Mas agora está tudo tranquilo. Antes, cada congressista recebia uma média de 18 milhões de reais. Agora, serão 32 milhões para cada deputado e 59 milhões para cada senador. Somado às outras rúbricas disponíveis, são quase 50 bilhões em verbas. Faz o L. Esse era o problema, porque o Bolsonaro era ruim. Agora, nada disso vai afetar, pelo visto. Lula exclui projetos religiosos da Lei Rouanet. O segmento da arte sacra era contemplado desde 2021 durante o governo Bolsonaro, mas acabou. Então, ter quicando ou sentando essas coisas não vale a pena para eles. Áudios na nuvem de número 2 do PCC indicam que tráfico financiou o plano de sequestro do Moro. Você vê que isso aí vai ser repetido muito. Tem muita coisa falando sobre isso. Eu costumo pegar só uma informação ou outra para deixar o vídeo mais dinâmico, mas é muita informação. E aos poucos, o PT e seus aliados vão sendo colocados em situações complicadas. Invasão de fazenda de dirigente petista no Mato Grosso do Sul divide partida e põe o MST na Berlinda. E olha só, depois do desabafo, o Lula avisou que iria chamar João Paulo Rodrigues, um dos líderes do MST, para uma reunião em Brasília. Vou dizer para ele o seguinte. Cara, você ficou 4 anos que nem um gatinho. Quietinho, sem minhar. Agora, mal começou o nosso governo e vocês vêm com essa bandalheira. Olha só, o MST achou que estava tranquilo, mas não está. E até mesmo apoiadores estão, digamos assim, decepcionados. Paulo Coelho diz que empenho por campanha de Lula não valeu a pena e fala em mandato patético. Fizeram o L e agora está patético. Porque o Brasil, olha, eu já estou mais de 10 anos, são 13, 14 anos dessa vida. O negócio é cíclico, é chato, é tão óbvio que está começando a ficar um pouco monótono. Chen e Shopee na mira. Lula e Congresso pressionam por cobrança de imposto em produtos asiáticos. Então, mais uma vez, o pessoal fez o L, mas gosta de comprinhas na Chen, pode ficar preocupado. Todos nós perdemos com isso aí. Com imposto, todos perdemos. Era uma coisa que era para ser básica. A gente falou que a esquerda é mais imposto. Esquerda significa mais imposto. Completamente. Mesmo assim, o pessoal fez o L. Fazer o quê? Dilma Rousseff vai presidir o Banco dos BRICS até julho de 2025 e terá salário de 220 mil por mês. O negócio, pelo visto, deu bom para ela. Bancos do BRICS omitem impeachment em perfil sobre Dilma. Falaram que não teve impeachment, porque para a esquerda também não tem esse problema. A gente sabe que foi um plano muito bem planejado para derrubar a esquerda. Pelos sociais democratas. Aconteceu e eles ignoram, falam que é golpe. Então, se o BRICS é comunista e a Dilma também é, eles vão se proteger. E o pessoal também esquece uma coisa, vive o comentário, sabe que o BRICS, ela vai quebrar o BRICS. Lembre-se que no comunismo existe hierarquia, eles são respeitosos com hierarquia. A Dilma não fará nada. Ela só vai obedecer como sempre foi. O Carlos Bolsonaro fez duas postagens interessantes sobre a revista Isto É. 100 dias de Lula. Naturalmente, o prazo de 100 dias é curto demais para julgar o desempenho de qualquer administração. No máximo, fornece indicativos sobre o estilo e prioridade de quem assumiu o comando do país. Só que com 100 dias de Bolsonaro era como? 100 dias anárquicos. Foram três meses para esquecer. Imerso em polêmicas desnecessárias, o governo Bolsonaro ficou a dever neste início até para quem acreditava nele. Se na política a confusão está armada na economia, o Senado é preocupante e absurdo. Mas se for na esquerda, é tudo um pouco mais tranquilo. Ele postou também, duplo padrão da imprensa. Bolsonaro chama Flávio Dino de gordo e nova declaração preconceituosa. E, quando é o Lula, alvo de polêmica após fala de Lula sobre o Flávio Dino, obesidade é fator de risco para outras doenças. Aí pode. Aí é uma questão, uma dica muito boa, que ele deu preocupação do Lula com o Flávio Dino. Aí não é preconceito. O PCC tinha acesso ao sistema de câmeras do governo de São Paulo, diz PF. Ela diz aqui a informação que se eles precisavam de algum carro, onde estava passando, eles conseguiam. E eu digo que os caras têm muito poder. Têm muito poder. E entenda por que o TikTok, que é chinês, não existe na China. Chama lá Douyin, que é um outro aplicativo, que é praticamente a mesma coisa, só que não tem porcaria. E por que o TikTok não existe na China e existe nos outros países? Porque ele sabe que é uma arma. A rede social é uma arma, tanto de informação, de captura de dados, como também de moldar a sociedade. Que eles querem deixar um pouco mais enfraquecida. E tá isso aí. O plano comunista tá há muito tempo acontecendo. Então enfraquecendo o Ocidente, tentando ser o mais poderoso possível. E por isso que tem mudado algumas coisas nos Estados Unidos. Qual que é? Sem o que ir dos pais, sem redes sociais. O Estado americano de Utah vai exigir autorização para menores de idade usarem as redes. O Estado americano de Utah se tornou o primeiro do país a aprovar uma lei que proíbe menores de idade de usarem redes sociais sem autorização dos pais. A nova legislação vai além. Permite que os responsáveis tenham acesso às mensagens que os filhos trocam com outras pessoas. Básico. Pra ter controle. Justamente pra eles não se perderem na aula. E também não se perderem nas redes sociais. Falando em redes sociais, o Facebook é condenado a indenizar 8 milhões de brasileiros por dados vazados em 2021. Aí você fala isso e o pessoal já fica interessado. Será que eu mereço um dinheirinho? O Facebook foi condenado a indenizar brasileiros em 500 reais por vazar dados pessoais. Aí você fala, tudo bem. Eu gostaria de 500 reais. Acho que pra mim tá bom. Só que serão revertidos para o fundo estadual de interesses difusos. Ou seja, vai pro Estado, não vai pra população. Ou seja, o Estado pegando o seu dinheiro mais uma vez. Aconteceu aonde? No governo de esquerda. Se fosse Bolsonaro, aposto que ele mandaria repassar esse dinheiro pras pessoas. Mas não é fácil ele. Coreia do Norte diz ter testado drone subaquático que pode causar um tsunami radioativo. Os caras não estão com brincadeira. Já conversamos muito sobre bomba e vídeo exclusivo que vai sair hoje ou amanhã. A gente faz um videozinho bem crocante porque tem muita coisa séria pra ser conversada, tá? E olha só a reação das pessoas pra essa matéria da Coreia do Norte. Eles não tem nem o que comer. Como consegue tecnologia pra isso? A ingenuidade das pessoas é fantástica. Um país comunista não tem dinheiro pra comer? É a população que vive como escravos. Mas tem muito, sim, dinheiro que fica pro Estado pra fornecer aí armamentos, tecnologias de guerra. E não é só isso. Por mais que a Coreia do Norte seja pequena, é um puxadinho. Os comunistas são muito unidos, né? Uma comunidade. Eles vão o que? Juntando dinheiro e dando aí pras suas ilhas, suas contas de lança que agora é a Coreia do Norte. Como é que tem tecnologia pra isso? É muita inocência. Claro que as pessoas vão responder. Essa pessoa com mais inocência ainda, ou sei lá se é inocência ou não, fake news. Yasmin fala que é fake news, né? Que não existe bomba na Coreia do Norte. Será que não tem mesmo? Enfim, olha só o que a Ana fala. A vida marinha pedindo socorro por causa das bombas. Vida marinha? Será que ela se perguntou o que acontece na Coreia do Norte com pessoas, com crianças? Coisa que você nem imagina lá pode acontecer, porque o Estado tem o controle completo e não tem mídia pra divulgar, pra passar pelo mundo. Tudo fica lá na Coreia do Norte. Os mais absurdos. Mas a vida marinha é muito preocupante, né? Coitado dos peixinhos. Rússia e China não estão criando aliança militar, diz o Putin. Está dizendo que não estamos criando nenhuma aliança militar com a China, disse o Putin na televisão estatal. Sim, temos cooperação na esfera de interação técnico-militar. Não estamos escondendo isso. Ou seja, eles têm, sim, uma interação, mas por enquanto não é militar. Por enquanto, mas com certeza já foi conversado isso. O TAM critica o Putin por posicionar armas nucleares em Belarus. Já começou o Putin colocar mais e mais ameaças, mais armas pra assustar, e o TAM está preocupada, tá? E falando em Rússia, uma menina russa de 12 anos fez um desenho contra a guerra na Ucrânia. Sua escola entrou em contato com a polícia reportando o desenho. E a menina foi enviada para um orfanato e seu pai está em prisão domiciliar. Ninguém marcha desde 1º de março. É assim, é um país comunista. O pessoal acha que não é diferente. Eu vejo os comentários, não, porque a China e a Rússia não é como você imagina. Será mesmo, né? Estou aqui há mais de 10 anos falando sobre o comunismo. Será que eu não faço a mínima ideia de como os comunistas agem? Irã pode se tornar potência nuclear em meses de general dos Estados Unidos. Você pode ter certeza que até menos que isso, se tiver o apoio, vamos dizer assim, da Rússia, por exemplo. China lança a primeira âncora virtual de telejornal criada por inteligência artificial. Até isso está tomando emprego. Preciso muito fazer um vídeo que está avançando muito rápido sobre inteligência artificial lá no meu outro canal, no Lilo Talk. Me falta tempo, mas assim que eu conseguir, tem coisas incríveis. Tem até curiosidades, assim, que o chat GPT, por exemplo, que é o mais simplesinho, tem feito coisas incríveis. Ajudaram muita gente até, mas é claro, em troca aí de um controle e de um avanço que vai ser muito prejudicial às pessoas. Quem não estiver preparado para o futuro daqui 10, 20 anos, com certeza sofrerá muito. É importante você ficar ligado nas informações. E Exército e Força Aérea Brasileira pedem desfiliação partidária de militares na ativa. Acabou militares na política praticamente, porque a esquerda chegou, parou com isso aí, Bolsonaro já foi demais. Quase que a gente nunca mais vê aí a luz do poder. E os caras vão começar aí a desfazer os militares que a gente avisou, o que aconteceria. A gente falou, a gente pediu, muita gente falou, né? Até foi presa por isso, mas nada aconteceu. E seguimos em frente, porque a realidade tem que ser respeitada, né? Podemos lutar um pouco, mas não podemos desistir da luta, né? Muito obrigado, vamos nos falando. E obrigado pessoal que dá pix para o canal, porque o canal não tem propagandas. E também tem o link da Amazon, quem comprar também ajuda. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.